Boa noite, pessoal. Bom, hoje eu tô aqui fazendo uma reforma aqui, ó. Eu vou puxar pra cá. Puxar a mesa pra lá e volto. Quem quer somente compra a massa ou queijo prato. Ou queijo que tiver em sua casa. Minha avó fez. Certinho. E ainda ficou grande, ó. Pô, meu mini-vinte aqui. Com a tomada aqui. Nossa, aqui, aqui. Pega meu pastel pra comer. Opa. Opa. Pronto. 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 O vídeo vai terminar. Minha memória já encheu. Bom. Pronto. Completo. Isso daqui é uma casa de passarinho. Aqui é o poxa elétrico. Essas caixas de pasta de dente. Então eu vou procurar minhas trama e pra por aqui e volto. Achei. Tá meio arrebentada. É só aqui. Vou ver ainda o que falta aqui e volto. Ese aqui é o próximo tú. Mais é só. Obrigado.